Fala meus amigos do canal Segredo dos Carros, momento especial da entrega técnica. Conheça agora como será a entrega do seu novo Renegade Turbo. Meu amigo, você que não conhece, esse é o canal Segredo dos Carros. Aqui é um papo reto entre o comprador e o vendedor. Eu mostro tudo que você, comprador, precisa saber para escolher o seu carro. E hoje eu tenho um cara certo para te dar umas dicas, tá? Bom, se você não conhecia ainda esse canal, está aqui pela primeira vez, marca o sininho das notificações, já me dá aquele like e se inscreva, se inscreva, tá? E o meu dia a dia você vai acompanhar no Instagram. No Instagram tem grandes momentos, mostrando os bastidores dentro da concessionária. Rapaz, o homem chegou cedo, rapaz. Está aqui, já dentro da sua máquina. Grande Michel, que carro é esse? O novo Renegade Turbo Longitude, na cor branco pérola. Olha que carro lindo, rapaz. Muito bonito, já vem com LED diurno, farol de neblina. Aí, ó, está vendo? O cara entende, ó. Olha lá. Já testando. Olha que lindo, cara. Muito bonito a seta desse carro. É chique demais, né? Vamos lá, vamos conhecer aqui o nosso convidado. Fala, Michel. E aí, meu irmão? Bom dia. Beleza, cara? Tudo bem? Tudo bem? Michel? Michel, o que você veio fazer aqui em Brasília, meu amigo? Me conta aí, cara. Mais uma vez, pegar mais um carro. Agora vim ver a tecnologia da Renegade, né? É, massa. Toda a tecnologia embarcada da Renegade é uma coisa impressionante. Até leitor de placa. Tem tudo isso, né, Michel? Leitor de faixa. Olha, o Michel é um cara que é apaixonado por carros. Muito entendido. Inclusive, eu te sigo no Instagram, né, Michel? Ela fala de carros, vai nas lojas conhecer. É um... Realmente é um... É um apaixonado, né, Michel? É, eu gosto, né? É uma paixão do brasileiro, né? E é uma coisa, assim, que eu pesquiso. Estou por dentro das tendências, né? Mudança de motor, eficiência. Eficiência tecnológica, né? E eu acho que isso só vem pra somar, diminuir acidentes. A tecnologia, se você prestar atenção, ela vem pra ajudar. É, com certeza. Com certeza. Michel, o que mais te chamou a atenção nesse carro aqui? Que você fez um bom comparativo, né? Com os concorrentes aí. É. A eficiência do motor, em primeiro lugar. Porque com esse combustível aí, com esses preços, então a eficiência conta muito, né? Então esse novo motor aqui, deu uma estudada bem legal nele. Até algumas coisas mais chatas, questões técnicas, entrada de ar, esse tipo de coisa. Foi o motor. Depois do motor, toda a tecnologia embarcada é em questão de segurança, né? Segurança. Com licenagem autônoma, leitura de faixa, leitura de placa, né? Que é, toca mais uma vez no bolso, se você tá atento à velocidade da via. Uma coisa interessante que eu não tinha visto, todo mundo usa os aplicativos, mas ele tem aqui o GPS integrado dele, né? Já tem o GPS no próprio canal, é. Então, eu tava dando uma olhada. E esse aqui, né, Michel, é o nível, é o intermediário, né? É o longitude, né? Pra mim, melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. Aí, ó. Já tá dada a dica, hein? Melhor custo-benefício. O longitude. Ele é completíssimo, né, cara? Completinho. Ele já vem com, o que é um diferencial, né? Não são todos os carros, mas ele já vem com o painel digital. Isso aqui, em algumas categorias, só vem no top, né? Só vem no top. E aí... É... Verdade. Aqui em cima, do lado esquerdo, esse carrinho é o quê, Michel? Esse aqui é o leitor de faixa, né? Que vai manter o veículo dentro da faixa. Se você ficar desatento aí, mexendo no celular, ele vai voltar o carro pra você. Vai saindo da faixa, ele volta. Ele volta. Não é que ele te avise, ele volta mesmo. Show. E aqui tem uma plaquinha também, né? Um leitor de placa. É o que vai evitar as multas aí no bolso da turma. Vai te ajudar muito agora, voltando pra casa, né, Michel? Dá uma olhadinha aqui. Não sei se dá pra vocês verem, mas são... Pera aí que eu vou dar a volta. Dá a volta. Olha a lanterna de LED, que show, cara. Esse carro ficou... Ficou nojeito, meu amigo. Mostra aí, campeão. Aqui, então... 1.129 quilômetros até em casa. Rapaz! Previsão de chegada. Mas essa previsão aqui não pode parar nem pra fazer um xixi, né? Pode não. Pode não. Se fizer xixi, você atrasa. Acabei de pousar em Brasília. Vim direto pra concessionária, né? Da outra vez eu já dormi aqui, mas hoje eu já pousei aqui, consegui um voo legal. Cheguei sete e meia da manhã. Vim direto. Se Deus quiser, vou dormir com a esposa e com a filha em casa. É! Pai novo, né, Michel? Pai fresco. Pai fresco, né? Pai fresco. Nasceu agora. Se Deus quiser. Como ela chama, Michel? Helena. 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 Linda ela. E aí veio de Cuiabá, né, Michel? Veio de Cuiabá. E já vai pegar o carro e já vai voltar. Já vou voltar. A máquina vai ajudar muito, porque piloto automático, leitor de faixa. Ah, detector de fadiga, né? De fadiga. Não são todos os carros que tem detector de fadiga. Não são poucos, na verdade. É o que vai me lembrar pra tomar o cafezinho, né? Olha aí, cafezinho da Marquilatimá. Vim tomar aqui. Vim tomar aqui. Rapaz, o Michel, quando veio da outra vez, veio junto com o pai, né? Vim, pra ajudar na volta, né? Pra ajudar na volta e de carro, né? A gente veio de avião pra voltar de carro e a gente dividiu a... Dividiu a volta aí. A volta. E meu pai gostou muito. Ele tem uma Toro hoje e o próximo carro dele vai ser uma Compass. Ele voltou dirigindo também e aí já amarrou, né? Já amarrou. É o conforto da Jeep é diferente, né? É diferenciado. É diferenciado. O que chama a minha atenção aqui no Brasil é que a Jeep não se rendeu à China. Na questão de plástico, acabamento, né? Soft touch, couro, né? Macio, ó. Se você for nas outras marcas, é muito plástico, é muito grilinho dentro do carro. A minha Compass já tá com quase 9 mil, a que eu vim buscar aqui. Não tem grilinho, sabe? Não bate. A suspensão não bate nada, é multilink atrás. Então, o conforto que a Jeep manteve, pra mim, é o que eu mais gosto de ir nos Estados Unidos. Você pega um carro de entrada nos Estados Unidos, ele tem conforto. Tem conforto. Ele tem qualidade. Então, pra mim, a Jeep ganhou meu coração na questão de conforto. Se adaptou, ficou atento à questão da eficiência dos motores, turbo. Top. Né? E agora, tecnologia integrada. Pra mim, fechou, né? E o Renegade já é um carro que é líder de mercado já tem alguns anos, né? Uns 5, 6 anos. E aí não parou no tempo, né? Não, não, não parou. Não parou no tempo, conseguiu trazer todo esse conforto, essa... Vou só aguardar o Renegade híbrido. Com certeza, com certeza, 50 km por litro na Compass tá aí. Já pensou, hein, cara? Já tá vindo aí a Compass híbrida. É. E aí, com certeza, a Jeep não vai dormir no ponto. Esse carrinho aqui vai brigar com o Volvo híbrido, com certeza, e vai continuar na liderança. Um outro vídeo, eu quero indicar, assista esse vídeo que tá aí na tela, porque ele é um cara de uma expertise tremenda, que ele conseguiu ganhar dinheiro, rapaz, comprando carro novo. Já viu um negócio desse? Como que o Michel conseguiu galgar melhores carros ano a ano, não foi, Michel? Isso aí. É, tem que tá de olho no mercado, tem que tá de olho nas oportunidades que tem aí. A Jeep tem uma facilidade muito grande na questão do PCD, na questão do CNPJ. E se você der uma atenção a mais nessas questões, você acaba... Já tão me ligando. Fazendo um bom negócio. Fazendo um bom negócio. Rapaz, olha só onde ele já colocou o celular dele. Ah, isso aqui é interessante. Eu dei uma olhada, Rafael. E ele é... Eu não sei, eu não tenho certeza se as outras marcas têm, mas a Jeep colocou uma saída do ar-condicionado pra cá, porque isso aqui esquenta muito, viu? Meu pai reclama na Toro que esquenta muito. Cara, é mesmo. Enquanto você não coloca o cabo, ele esquenta na transmissão. E aí, o que a Renegade fez? Só explicando aqui, é o carregamento do celular por indução, né? Isso, colocou aqui. Colocou aí. Ele já começa a carregar. Começa a carregar. E a Jeep foi uma das montadoras que se preocupou em resfriar isso aqui, tá? Tem uma saída de ar aqui? É, ele fica geladinho. Então eu posso viajar aí minhas 13 horas e eu não vou me preocupar com o equipamento travar. Travar, ficar quente demais. Porque ficou quente demais na transmissão. Carregar e esquenta, né? É, carregar e esquenta. Mais a transmissão de dados. O Wi-Fi e Bluetooth. Direto ligado. Direto ali. Então eu não tenho fio. Eu parei no postinho pra tomar um café, eu pego meu celular e vou. E o celular tá geladinho. É, só a Jeep que eu vi até hoje, tá? Também nunca vi. Nunca vi. Muito top, muito top. Fernandinho. Vamos aí, Rafael. Fernandinho é o nosso entregador técnico. Viva e forte. Sabe tudo. É o nosso van diesel da Marclart Maia. Oh, meu Deus. Fernandinho, pode prosseguir, tá? A entrega aí. Bom, a parte de computador de borda, a iluminação ali só pode desligar, né? E alterar toda a parte aqui de controle aqui, a percunça, o nosso percunça, o veículo, as revisões. Aquela leitor de faixa, né? Assistência e direção. Saiu da trajetória da faixa pintada, o nosso auto ali. Corrige o veículo novamente. E aqui é a performance, né? Potência do turbo, a força de... Tem um painel só pra performance, Fernandinho? Só pra performance. Olha. O turbo, a potência. Isso. Tem que desligar o airbag do passageiro, né? Caso... A cadeirinha esteja aqui, né? Isso. No caso de colisão, não. Agora ele é pai novo, ouviu, Fernandinho? Ah, é? É, rapaz. Ele quer saber dessas coisas. E toda a parte aqui, ó. Aquela parte da iluminação, se quiser desabilitar, tá ligada, vai apagar a linha vermelhinha, ligada. Ah, pra me descansar isso, hein? Isso, pra nós, os casos vistos, que ele é agente. Liga de novo, hein? Olha aí, que legal. Tem que dar o que tá voltado. Ótimo. A parte de som, se quiser diminuir o volume, aumentar o volume. Aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Ah, desligou. Aperta de novo, ela liga. Ligo. Ah, tá. À noite, isso aqui vai me ajudar, hein? É, eu não ofuscar as vistas à noite, né? Isso. Descansar ela. Como é que eu volto aqui, Fernandinho? Ok. Ok, volta? Isso. Ah, pronto. Pronto. Aí, a tela principal, se quiser voltar pra tela principal, vamos ok e desfigurar, ó. A posição 1 tá a hora, o senhor pode escolher como você queira, lá. Ah, tá. O que eu quero aqui, né? Isso. Isso, isso é a posição 1. Ah, legal, legal. Se não quiser nada. Deixa a temperatura externa pra nós, vai ficar igual a compass aqui pra mim. Aí, Fernandinho. Isso. Aí você jogou pra cá a temperatura do... Isso, a data, tá a data, você pode configurar do jeito que você quiser. Ah, legal, entendi. Ah, o odômetro, temperatura externa. Não vamos repetir as informações, né, Fernandinho? Eu tenho temperatura aqui, deixa... Então vamos... Você pode alterar lá. Entendi, perfeito. Ah, tá. E aí a 3... Isso. Aí você pode mudar também. Opa. 3 aqui, do lado. Entendi. Opa, já me confundi aqui. Olha lá na principal. Ah, principal. Tá, aí aqui eu... Ó, mudou. Aqui tá vazio. Opa. 3 aqui. Ah, entendi. Autonomia, consumo... Bom, legal, hein? É... Muito completo, hein, cara? Você pode ter toda a informação do veículo na tela principal. Pronto. Hora. Isso. Temperatura. O odômetro aqui do lado da velocidade e temperatura externa. Mas lembrando que aqui tem temperatura externa de novo, né? Joga o placar, que só pode alterar. Claro. Essa é a 4. Isso. Aí a 4. Ah, que legal, hein, cara? Aí, ó, autonomia, né? Autonomia, ó. Tudo na mesma... Odômetro e autonomia. Show. Temperatura externa e a hora aqui do cantinho. Show. Aqui os títulos eu posso tirar, né? Opa, pera aí. Sempre aperta o quê. Aí, ok. Eu esqueço que o ok volta, né? Setinha, isso. Olha lá. Ah, ficou mais clean, né? Temperatura, isso. Olha lá, porque eu não preciso saber, né? Olha lá, ó. Clean. Deixa os títulos de virar. Show. Massa, hein? Informação dupla, né? Hora e hora. Então, pra mim, melhor desligado. Ok. Aí retornou, né? Voltou pra posição 1, que seria... Que é. E aí eu quero voltar e eu... Quase toquei. Legal. Iluminação, parte configuração. E aqui volta de novo. Isso. Tá, grandinho. Sempre que quiser sair daqui, ó, aperta o quê. Ah, por exemplo. Girar as rotas das marchas. Os limpadores aqui. Diante do traseiro e dianteiro aqui. Isso é outra coisa, hein? Algumas marcas só mais top. Tem o pedal shift, hein? Pedal shift, isso. Esse aqui já no intermediário, já... Desde o intermediário já vem muita coisa, né? Eu vou pra fazer uma ultrapassagem aqui ou... Né? Reduzo uma, duas e... E você tem também a troca no câmbio aqui embaixo, né? Vou pra esquerda. É. Você pôr no... No B. Pôr no B. Jogar pra esquerda. Ah, entendi, entendi. Entendi. Então fica a esquerda... Aqui é um conforto, né? Entendi. Mais prático. Mais prático. De mão eletrônico, né? Levou tudo ele pro frente, já puxa automaticamente. De mão eletrônico. Isso aí você já conhecia, né? Esse eu já conhecia. Eu ponho o cinto pra eu não sair, né? Sem... Isso. Ele me... Vamos largar a mão daquela... Daquela alavanca, né? Acabou com aquela alavanca. Meu Deus do céu. Pior que aquilo, só o do pé, né? Show de bola. E aí do lado tem o status top, né? Se quiser desabilitar ele... É. Vamos deixar, né? Eu vi um estudo que... Isso. 23% Fernandinho. 23%. Economiza. Se você colocar o ar no automático... Aqui, ó. Conforto. Coloca o ar no automático. Temperatura média 24%. Depende de onde você mora. O carro desliga toda vez que para. 23% de economia. Estamos precisando de economia nessas épocas, né? Estamos precisando. Celo de estabilidade e tração, né? Aqui do lado. Se quiser desligar. Vamos manter, né? Pegar uma chuvinha daqui pra lá, né? É. É isso aí. É isso aí. Bom demais. Navegação nativo, né, cara? Se eu... Entendi. 3D. Ó. 2D. 3D. Norte. Mantendo o norte. E você... Né? Amplia. Reduz. Rapaz. E o touch é bom, hein? O touch é fantástico. Igual do celular, né? Exatamente. Muito, muito bom. Ó. Ó. Que antigamente era muito lento, né? Uhum. Agora melhorou bastante. E o legal é que você tem os comandos aí digitais e embaixo analógico, né? Isso. Então, na hora que você está dirigindo... Você pode tanto fazer lá ou aqui. Ah, como aqui, né? Isso. Temperatura, né? Às vezes eu não vou mudar a tela, né? Eu estou dirigindo. Eu mudo aqui, ó. Olha lá. E é dual zone, né? Isso. Cada um pode escolher. A mulher está com frio, ela mexe dela lá. Ela mexe dela lá. Show de bola. Fantástico. Andy, o que é aquela tecla ali, ó? O... O esporte. Esporte é para dar uma potência mais no veículo. Ele vai trocar a marcha com um giro mais alto. Esporte ativado. Isso. Ó. Já mexe lá na tela. Então, se eu colocar naquela tela de potência lá, ligo o esporte, aí é que você vira o van diesel. Aí é a veloz espelha. Aí é o Toretto. É o resbord. É. É o potência dele. Show, né, cara? Show de bola. Tem muita coisa, hein? Tem. Tem muita coisa. Leitor de racha que pode desligar ali também. Se eu quiser desligar, né? Isso. Se eu tiver numa via que o governo não facilitou pintando a pista, eu desligo aqui. Pode desligar aí. Ligo de novo. Muito bom. Já usou o leitor de faixa, já? Não usei ainda. Não usei. Vai chamar. Esse é o primeiro carro meu que vai ter o leitor de faixa. Leitor de faixa. Muito bom. Dá um conforto, né? Muito bom. A detecção das placas da via, da velocidade da via, né? Isso. A gente já aparece, né? E aí tem opções, né, Fernando? Na hora que ele detecta as placas na via... Ele vai alertar. É... Ele pode ou piscar ou... Isso. Aí a parte de configuração seria lá em veículo. Veículo. Configurações. A segurança e assistência. Aí, aí você pode. Sinal de trânsito. Se quiser desabilitar, alertar. Aí você pode configurar da preferência que o senhor quiser. O touch é muito bom, hein? Ele faz alerta de fadiga. Isso. Esse eu vou precisar hoje. Entendi. Frenagem automática de emergência. Isso aí é show. Isso aí, isso aí. Ó, apenas avisar, alertar e frear. E frear. E, claro. Mas as duas opções é a mesma coisa. Porque tem gente que não quer que freie, né? Só avisa. Só avisa. Só avisa. Exatamente. Que tá próximo do carro. Ou nem avisa, né? Ou nem avisa, né? Bacana. Ah, média e perto. Entendi. Bacana. Legal. É muito completo, né, cara? Olha, um tanto de coisa. Olha. Muita coisa. Agora o Michel vai sentar ali na mesa pra... Olha, nós estamos falando de um carro de 185 cavalos no álcool. 180 na gasolina. Ok? 27,5 kg de torque. Muito completos. Muito completo, né? Muito completo. É o Renegade Longitude. Segundo o meu amigo Michel, o melhor custo-benefício, hein? Do mercado. Roda aro 18. Olha que lindas as rodas dele. Cara, é fantástico. É fantástico. Mas olha, eu também acho o de entrada excepcional, que é o modelo Sport. Por incrível que pareça, toda essa tecnologia de frenagem autônoma, de medir as placas de trânsito, vem no modelo Sport também, cara. Quer conhecer o modelo Sport? Assista esse vídeo aí, ó. Indicação, tá? Vou te mostrar aí o modelo Sport na cor, inclusive, cinza granite, que é muito bonita também. Vale a pena você conferir. Mais uma economia, hein? Aê! Foi de bola. Chegou a fazer o seguro dele? Já fiz o seguro. Já fez? Já vai sair assegurado daqui. É. E desculpa eu perguntar, quanto ficou? O que você achou? Rapaz, a mulher que fez essa parte aí, mas, como eu já tenho a Compass, ficou bem mais em conta. É? É. Se eu não me engano, não ficou R$3.000, tá? Certo. O seguro do veículo. Excelente, excelente. Segura hoje carro popular, né? R$2.000 e pouco aí é seguro de Onix, seguro de Gol. É. Tem os bônus, né? Aquela questão, mas não chegou a R$3.000. A Compass, sim, ficou R$3.000 e alguma coisa. Que também é um bom valor, né? Seu um SUV intermediário aí. A franquia também ficou tranquila. Legal. É aquilo que eu falei, é um custo-benefício. Legal, legal. Show de bola. Fernandinho, agora é só aproveitar a estrada. Já conhece tudo do manual? Sabe tudo já? Mesmo motor da Compass. Mesma eficiência. Fernandinho, e as revisões? Só me conta aqui. Doze mil quilômetros, o que eu correr primeiro. Doze mil. Doze mil quilômetros? Doze em doze? Doze mil, o que eu correr primeiro. Ou de ano em ano. Isso. Tá certo. Tanque, 55 litros. Opa. 55 litros o tanque de combustível. Para mim fazer parar menos, hein? É, bom. Bem menos. Motor eficiente, um tanque desse. Desse. Fernandinho, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Nota 10, como sempre. Quero agradecer aqui. Obrigado, hein, tchau. Imagina. Nota 10. Já é o terceiro carro, Michel, aqui conosco? Já. De Cuiabá para cá, hein? Cuiabá para cá. Sempre de Cuiabá aqui. Aqui eu achei onde eu comprar os carros, né? Aí, meu irmão. Obrigado, cara. Achei mesmo. Muito feliz. Cara, gente boa. Muito entendido aí do assunto de veículos. E tá sempre me ajudando e me indicando também pra turma lá em Cuiabá. Pra minha mãe, pro meu pai e pros amigos, né? Aí. Obrigado, meu irmão. E aí? Estamos juntos, viu? Tá aí, mais uma máquina indo pra Cuiabá. Vai andar um chãozinho agora, hein? Valeu, meus amigos! E aí, gostou, cara? Te ajudou esse vídeo? Vai te ajudar na decisão da compra do seu carro? Porque o canal aqui é assim. É um canal raiz. Diferente. Desculpe se em algum momento teve algum errinho de gravação. Não tô me importando. O que eu me importo aqui é trazer a melhor informação pra você. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Me dá essa força. Direto, você tá assistindo e ainda não se inscreveu? Me ajuda aí, cara. Me dá aquele like também e marca o sininho das notificações. E o meu dia a dia, você já sabe. É no Instagram, tá? Dá uma olhadinha no Instagram aí que você vai ver o meu dia a dia. O que acontece na concessionária aí, nos bastidores. Um abraço, meu amigo. Até o próximo vídeo. Toda semana tem vídeo novo, hein? Até mais!